A Beth tá me questionando aqui se dá pra associar a glicose com a lidocaína. Olha, Beth, eu não sou contra quem faz essa associação da glicose com a lidocaína, tá? Não sou contra essa questão. Porém, eu, Mayara, eu opto por não associar, tá? Porque eu sei que existem casos de pacientes que têm alergia anestésico. Lógico que são casos raros, tá, gente? E, às vezes, até na avaliação a gente acaba sabendo disso. Porque a avaliação é um questionário específico no qual tem as perguntas específicas para o tratamento que a gente tá pretendendo realizar no nosso paciente. Então, se eu fiz uma avaliação bem feita, eu fico sabendo metade do caminho do meu protocolo, do meu tratamento, tá certo? Mas, ainda assim, realizando essa avaliação bem feita, eu, Mayara, eu opto por não utilizar a glicose com a lidocaína. Isso é uma opção minha, tá? Eu acabo utilizando outros métodos de analgesia, sem ser com a associação das duas. Porque eu sei que há relatos de alergia dessa associação. Inclusive, eu já peguei casos de pacientes que fizeram escleroterapia associando a glicose com a lidocaína e tiveram processo alérgico no local, tá certo? E aí, a gente teve que entrar com o antialérgico para esse paciente. E numa outra sessão que a gente fez só a escleroterapia com a glicose, a gente não teve nenhuma reação alérgica do paciente, tá? Então, isso pode acontecer. É raro, é, mas acontece, tá certo? Então, por conta dessas questões, eu trabalho sem a lidocaína, tá?